www.robsoncdsmoral.net Esse é o site da galera Alô meu parceiro Bahia, CDs e Manaus O gerador de sucessos Em nome de OM, shows e eventos Hoje eu te entrego o meu coração Com lindas poesias, versos e canção Com essa minha vida eu quero te entregar Você tem um jeitinho especial de ser Me dá muito carinho e me faz amar Me leva ao paraíso e me faz pensar E você foi meu primeiro e único amor Teu corpo me seduz com seu calor Eu vejo em teus olhos que também me quer Só você me faz sentir o que eu nunca senti Me faz viver o que eu nunca vivi Seu beijo é tão gostoso e me faz sonhar Como será a minha vida um dia sem você Sem ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Sem ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Hoje eu te entrego o meu coração Com lindas poesias, versos e canção Confesso que te amo e não dá pra negar Você tem um jeitinho especial de ser Me dá muito carinho e me faz amar Me leva ao paraíso e me faz pensar E você foi meu primeiro e único amor Teu corpo me seduz com seu calor Eu vejo entre os olhos que também me quer Só você me faz sentir o que eu jamais senti Me faz viver o que eu nunca vivi Teu beijo é tão gostoso e me faz sonhar Como será a minha vida um dia sem você Sem ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Sem ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Sem ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Reneiro Bahia Botei vários lugares em parar aqui Justamente no lugar que eu te conheci Na mesa 35 desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo, começamos a ficar Mas o tempo passa e o destino foi engrava comigo, não acreditei Bebendo, fumando, beijando o meu melhor amigo Ali estava ela sorrindo na mesa 35 Não sei se bebo, se charro ou brigo por ela Ou se ignoro e beijo outra na frente dela Não sei se bebo, se charro ou brigo por ela Ou se ignoro e beijo outra na frente dela Bahia CDS de Manaus, o gerador de sucessos Alô meu parceiro Michel de Manaus Robson CDS, o sucesso em volume máximo Reneiro Bahia Longe de você Me sinto tão sozinho sem os pés de chão Tô louco alucinado, ando na contramão A minha vida já não faz nenhum sentido Eu ando o tempo todo perdido Hoje me deparei com uma carta que estava na gaveta E agora estou aqui aos prantos de tristeza Deitada em minha cama, recordo passado Queria estar ao seu lado Viver o amor que eu sonhei pra nós Desde você Quem sabe cana? Não sei o que foi isso, coração Está sofrendo demais Eu já nem sei O que aconteceu isso Se mal ou se bebo, dependente A rocha Hoje me deparei com uma carta que estava na gaveta E agora estou aqui aos prantos de tristeza Deitada em minha cama, recordo passado Queria estar ao seu lado Viver o amor que eu sonhei pra nós Desde você No meio de um aviso No meio de um aviso Não sei o que foi isso, coração Está sofrendo demais Eu já nem sei O que aconteceu isso Se mal ou se bebo, dependente Esse amor Não sei o que aconteceu isso, coração Está sofrendo demais Eu já nem sei O que aconteceu isso, coração Se vivo dependente desse amor Alô, meu parceiro, Clebinho Branco, Radicidade, um abraço, meu querido Longe desse amor Tô virado, já tenho seis dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira... Quem aqui já sossegou? Eu sosseguei Ontem foi a despedida da palavra nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando de Deus Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Tudo em nome de OM, shows e eventos, Oliveira e Matilde Eu sosseguei Ontem foi a despedida da palavra nessa vida de solteiro Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra beber Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando de Deus Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou um papeteiro Vou ficar em casa amando de Deus Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sessão Robson CDs, o Moral de Sampa, divulgando tudo Um abraço, meu querido, vem Simbora, amor Cadê o gritão das meninas apaixonadas? Oh, paixão! Quem sabe canta comigo, vem Ei, 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 ei Tá assistindo filme de romance na TV Na cena de um beijo, imaginei ouvir você Curtindo a madrugada de mãos dadas Estou ligando pra gente sair Que tal nós dois Na beira da praia Se amando no clarão da lua Nós dois chorando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir mais eu, amor Se embora Se quer ir mais eu, amor Como agora Se quer ir mais eu, amor Vem chegando Vem me namorar Eu tô te esperando Oh, oh, oh Oh, 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 oh Alô, meu parceiro Tô de ver cdC Natal, um abraço, meu querido Tá assistendo filme de romance na TV Na cena de um beijo, imaginei ouvir você Curtindo a madrugada de mãos dadas por aí Estou ligando pra gente sair Que tal nós dois na beira da praia Se amando no varão da lua Nós dois somando na areia Você na minha e eu na sua Se quer ir, vem, vem Se mora, se quer ir, mas eu, amor Vamos agora, se quer ir, mas eu, amor Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando, se quer ir, mas eu, amor Se mora, se quer ir, mas eu, amor Vamos agora, se quer ir, mas eu, amor Vem chegando, vem me namorar Vem, vem, se quer ir, mas eu, amor Se mora, se quer ir, mas eu, amor Vamos agora, se quer ir, mas eu Vem chegando, vem me namorar Eu tô te esperando Alô meu parceiro, Josapá, tamo junto, hein Eu tô te esperando Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me impede? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro grudar Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Alô meu parceiro, Josapá, tamo junto, hein Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me impede? Os vizinhos tão reclamando do volume do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do som do carro no álcool O som do carro no álcool Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Alô meu amor me deixou Alô meu parceiro, Marquinhos Cedei Um abraço, meu querido Sucesso Arrocha vem Reineiro Bahia Não me deixe Eu papo tudo que por mim Pode fazer o que quiser Só não esqueça que ia ser o meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe, não Me deixe, não Me deixe, não, meu amor Desculpa, mas eu não domino Meu coração Meu coração Eu já tentei te esquecer Mas não tem jeito Eu quero ver todo mundo cantando comigo assim É amor É amor, amor É amor, amor, amor Agora a rocha É amor, amor, amor É amor, amor Não me deixe, não Alô meu parceiro, Michel de Manaus Abraço, meu querido É amor, amor É amor, amor É amor, amor Não me deixe Eu passo tudo que por mim Pode fazer o que quiser Só não esqueça Só não esqueça Mas não esqueça Mas não tem jeito, não Só vocês Vai, canta bem É amor É amor, amor Alô, Marquinhos Eu não me sinto bem Quando vejo você Como outra pessoa Chega a doer Meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra roubar E ligar numa boa Desencanei Dessa noção Vê se acredita Que eu mudei Quero uma chance agora Deixa eu te provar Que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Se quiser Eu apago Os meus contatos Se quiser Eu paro de beber Se quiser Troca os meus amigos Por você Por você Se quiser Vou morar Se quiser Mudo de interesse Amor Mas se vier comigo Não vai correr perigo De se arrepender Vão é sem outra vida Por você Alô, meu parceiro Léo Martins Oh, paixão Meu parceiro Eros Miranda Eu não me sinto bem Quando vejo você Como outra pessoa Meu coração Meu coração Tentei me acostumar Já pedi pra voltar E ficar numa boa Desencarnei Das aração Vê se acredita Que eu mudei Quero uma chance agora Deixa eu te provar Que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Se quiser Se quiser Eu apago Os meus contatos Se quiser Eu paro de beber Se quiser Troca os meus amigos Por você Por você Se quiser Vou morar Noutra cidade Se quiser Mudo de interesse Amor Se quiser Comigo Não vai correr Perigo De se arrepender Ou é sem outra vida Se quiser Eu apago Eu apago Se quiser Comigo Se quiser Se quiser Comigo Não vai correr Perigo De se arrepender Ou é sem outra vida Por você Alô, Marquinhos CD! Por você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção A cidade se roube, você é a única opção E agora será que alguém tava sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus a mala lá fora e ela ainda saiu chorando Essa competição por amor, você se vira me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tá traidora, me faça esse favor E o que? Você não vai mudar Você não vai mudar Me faça esse favor Todo mundo canta Você não vai mudar E aí vai ser a ele quem vai enganar E aí, infiel Pra ele quem vai enganar Você não vai mudar Vai ser a ele quem vai enganar Vai ser a ele quem vai enganar Vai ser a ele quem vai enganar O gerador do sucesso Tamo junto, parceiro Sucesso Se uma canção me lembrar Se uma canção me lembrar Toque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Bloque de marca Não ouça mais Já que me recordou Por um ou outro alguém Seu vestido é o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Que te deixa louca de saudade Louca de saudade Mas eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Toque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Toque de um canal É só desligar É só desligar Já que me recordou Por um ou outro alguém O seu vestido é o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai te deixar louca de saudade Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração www.robsoncdsmoral.net Esse é o site da galera Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinham assinado no cartão E o que? Omântimo Omântimo Anônimo Família René Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado E te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu uma chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinham assinado no cartão Romântico Eu sempre sou romântico Anônimo Outros amores Eu vi o mundo, então vi A hora certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Anônimo Romântico Anônimo Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Pra te mostrar que eu era Que eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era, eu era Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Marquinhos CD Será que eu era, eu era, eu era, eu era Será que o senhor me entende Eu era, eu era, eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era, eu era, eu era Sofrimento Amado O coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Eu tô sozinho Eu tô sofrendo Eu tô apaixonado Se eu fulisse é que eu separei recentemente De paixão o quê? Será que o Senhor me entende? Os vizinhos são reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no tal Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Com o coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no tal Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mágoa Com o coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Cadê as meninas? Surfantube René Bahia Abraço meus amores Sucesso! Alô meu parceiro Valdemar René Bahia René Bahia Sucesso! Ei, ei você Olha aqui um instante Estou aqui desde cedo Querendo te ver Ei, ei você Ouça um instante Eu estou apaixonado Meu bem por você Há muito tempo Por esse momento Eu espero Pra revelar o segredo Da minha paixão Você é tudo na vida Pra mim que eu quero Venha meu bem Ser a dona do meu coração A paixão A paixão Ei, ei você Olha aqui um instante Estou aqui desde cedo Querendo te ver Ei, ei você Ouça um instante Meu bem Estou apaixonado Por você Há muito tempo Por esse momento Eu espero Pra revelar o segredo Da minha paixão Você é tudo na vida Pra mim que eu espero Venha meu bem Venha meu bem Ser a dona do meu coração A paixão A paixão O meu parceiro Marquinhos Você é tudo na vida Você é tudo na vida Pra mim que eu quero Venha meu bem Venha meu bem Venha meu bem Ser a dona do meu coração Venha meu bem Ser a dona do meu coração Em nome de O.M. e o José Bento Quem sabe cantasse comigo bem Eu entendo quando você vem falar que ainda sei Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu entendo seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Levanta a mãozinha pra cima e vem comigo Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem, bora beber E quem sabe deixa a vida São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem, bora beber E quem sabe deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu entendo seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem, bora beber E quem sabe deixa a vida São águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu pronto pra dizer Vem, bora beber E quem sabe deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu Bora beber E quem sabe deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Cicatrizes e marcas Reneiro Bahia A fonte é feita para nós dois As conselações vem do nosso O universo que é paralelo Dos planetas e congelar Mudar sua boca junto a minha Pra conquistar o que é sagrado Me convertendo em um só desejo Eu entro assim Apaixonado em sua boca sensual Eu me perco mulher É tão bom Eu vou pro ar, sermos o que quiser Lindo e celestial Da cabeça aos pés Eu vou pro ar, sermos o que quiser Ficar apertado Ficar bem colado Grudar no teu coração Grudar no teu coração Ouvindo essa canção De amor Ouvindo essa canção Eu vou pro ar, sermos o que quiser 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 Ouvindo essa canção Eu vou pro ar, sermos o que quiser Ouvindo essa canção Eu vou pro ar, sermos o que quiser Ouvindo essa canção Eu vou pro ar, sermos o que quiser Sucesso! Vamos beber que a mata é difícil, hein? Vem, meu pai, eu Essa é pros todos vocês apaixonados Acontece outra garrafa que eu quero secar Beber pra esquecer o que ela me fez Afogar as mágoas e desabafar Ela foi embora, tá fazendo um beijo E por telefone pediu pra entender Disse que acabou e não quer mais viver Vivendo sofrer ela acha até bom, até bom Aumenta o volume, deixa tocar Comoda um jornado, desce e se vá Se eu for lá, por favor, me entenda, garçom Garçom Você que vê essa cena toda madrugada Manjo beber e cair nas calçadas Deve estar pensando que eu sou só mais um Mais um Mas saiba que eu sou Tô, 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 filho de magnata Sofro por amor, choro por uma ingrata E a vida é bela, se eu virar um bebo Um bebo Alô, meu parceiro Léo Martins Abraço, querido Aumenta o volume, deixa tocar Comoda um jornado, desce e se vá Se eu choro, por favor, me entenda, garçom 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 Você que vê essa cena toda madrugada Barmanjo beber e cair na calçada Deve estar pensando que eu sou só mais um Mais um Mas saiba que eu sou Tô, 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 filho de magnata Sofro por amor, choro por uma ingrata E a culpa é dela, se eu virar um bebo Um bebo Mas saiba que eu sou Tô, 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 filho de magnata Sofro por amor, choro por uma ingrata E a culpa é dela, se eu virar um bebo Um bebo Um bebo Em nome de ON, shows e eventos RENER BAIRA Prenocedês.net Tô escorado na mesa Acontece que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Vendo o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E pego dobrado ao ouvido um botão A terceira música não acabou E eu já tô lembrando A gente fazendo amor O celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação do nosso amor Se ele encantou Se ele encantou Garçom, troque o DVD Essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmundo Cada dose cai na corte Os 10% aumenta Garçom, troque o DVD Essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmundo Cada dose cai na corte E os 10% aumenta E se me arrepenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música não acabou E eu já tô lembrando A gente fazendo amor O celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse ligação O nosso amor seria o quê? 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 Garçom, troque o DVD Essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmundo Cada dose cai na corte Os 10% aumenta Garçom, troque o DVD Essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmundo Cada dose cai na corte Os 10% aumenta Garçom, troque o DVD Essa maldade me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmundo Cada dose cai na corte Os 10% aumenta Você me arrependa E o coração não aguenta E o 100% aumenta O coração não aguenta É o seu coração não aguenta Não aguenta Eu sou o seu coração não aguenta